Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra estar te falando toda a verdade sobre o avaliador premiado que muita gente tá comentando aí pela internet. Eu venho recebendo várias e várias mensagens pelas minhas redes sociais de pessoas com bastante dúvidas querendo saber se o avaliador premiado, ele realmente funciona, se é confiável, se ele paga mesmo como promete e se realmente vale a pena como estão dizendo por aí. Então por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui bem simples e direto ao ponto pra te passar um pouco da minha experiência e te explicar exatamente como que funciona esse avaliador premiado, tá bom? Então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo pra que você possa entender como que funciona esse avaliador premiado, ok? E eu também vou explicar a questão de ganhos e saques que eu acredito que também seja uma grande dúvida de muita gente que procura mais informações sobre o avaliador premiado, beleza? Eu já venho utilizando esse avaliador premiado, vai fazer uns dois meses. Então de fato eu vou te explicar aqui como que está sendo a minha experiência com ele. E antes que eu me esqueça e antes que você me pergunte também, eu vou estar deixando o site oficial do avaliador premiado aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? E bom pessoal, eu já tentei várias e várias formas de ganhar dinheiro na internet, até mesmo no Instagram, TikTok, entre vários outros aplicativos, porém eu conseguia ganhar 50 reais aqui, 100 reais ali e não era algo que realmente me fazia ter uma boa renda extra todos os meses, entendeu? Então foi aí que eu me deparei com o anúncio do avaliador premiado lá no meu Facebook, me prometendo que eu iria ganhar dinheiro simplesmente avaliando determinadas marcas dentro desse aplicativo. E pessoal, pra ser bem sincera, eu confesso que de cara eu fiquei muito desconfiada, sabe? Não acreditei muito que isso de fato era possível, que dava mesmo pra ganhar dinheiro dessa forma. Mas assim pessoal, como eu realmente estava precisando muito de uma renda extra, então eu resolvi arriscar. Então eu fui lá no site oficial, adquiri por lá mesmo e na mesma hora já chegou o acesso no meu e-mail. Então na mesma hora eu já comecei a colocar em prática tudo o que eles mostravam lá. E pessoal, no mesmo dia eu colocando em prática o avaliador premiado, eu já consegui fazer 169 reais. E pessoal, de verdade mesmo, pra mim foi surreal eu já consegui fazer esse dinheiro logo no primeiro dia. Até porque eu não estava acreditando muito que isso de fato era possível, né? E por incrível que pareça, realmente é muito simples. Assim que você adquirir através do site oficial, você vai receber o seu e-mail, o login e senha do aplicativo. Você vai entrar nesse aplicativo e você vai avaliar diversas marcas dentro desse aplicativo avaliador premiado. Tem várias e várias empresas muito grandes que ganham muito dinheiro com isso. Então ela pega ali uma pequena porcentagem e te paga por estar fazendo essa tarefa dentro desse aplicativo. Então é basicamente assim que funciona o avaliador premiado. Onde a empresa vai te pagar pra você simplesmente avaliar algum produto que aquela empresa publicou ali dentro do aplicativo, entendeu? Então cada avaliação que você vai fazendo, o seu saldo ele vai aumentando no aplicativo e o saque é liberado diariamente pra você. Então por exemplo, você atingiu ali a média de avaliações que você pode fazer por dia, que dá uma média entre 3 a 4 horas por dia, que você já consegue bater essa média. E aí você já pode ir lá no aplicativo avaliador premiado e solicitar o seu saque diretamente pra sua conta bancária, entendeu? Então pessoal, realmente funciona mesmo, vale muito a pena e de fato paga bem certinho, tá? Só pra você ter uma ideia, no meu primeiro mês eu já consegui sacar R$2.735. Tô te dizendo isso só pra você ter uma base de como realmente funciona e de como realmente paga bem certinho, tá? Dá pra você ganhar tranquilamente uma média de R$4.000 a R$5.000 todos os meses apenas utilizando o avaliador premiado. Porém, eu tenho duas notícias pra te dar nesse vídeo. A boa é que o avaliador premiado vem fazendo muito sucesso, porque ele vem ajudando de fato muitas pessoas a fazerem uma renda muito boa todos os meses. E a ruim é que infelizmente o site do avaliador premiado vem sofrendo algumas réplicas, tá? Devido a esse sucesso. Então é muito importante se você for adquirir, né? Que você adquira somente através do site oficial do avaliador premiado, beleza? E pra te ajudar, pra você não ter que ficar procurando o site por aí e ter o risco de acabar entrando no site errado e perder o seu dinheiro, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do avaliador premiado, tá bom? Então era isso. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se foi útil pra você, deixa seu like aí. Assim esse vídeo é recomendado para outras pessoas, beleza? Um abraço e até mais.